Cristãs, a todos os irmãos no Brasil e no mundo, eu sou o pesquisador Marcos Lopes, estou aqui na sede do Ministério Espada Triunfante, o Ministério de Defesa Cristã. Na série Livros de Portugal, vou apresentar o segundo livro que eu comprei naquela nação. O livro é Lutero, Palavra e Fé, escrito por um padre, padre Carreira das Neves. O que é impressionante neste livro é que é um livro que enaltece o personagem chamado Martinho Lutero, escrito por um padre. E veja só esta frase da contracapa deste livro de 2014, deixa eu confirmar aqui, 2014, da editora Presença. Diz aqui um outro padre a respeito de Martinho Lutero. Lutero é um dos maiores gênios religiosos de toda a história. Coloca-o no mesmo plano de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino ou Pascal. Ele repensou todo o cristianismo, ofereceu-nos uma nova síntese, uma nova interpretação. Palavra do padre Ives Colgar. Na contracapa, nós vemos a editora falando sobre este padre e sobre o autor, o padre Carreira das Neves. O padre Carreira das Neves cita esta afirmação do eminente teólogo católico francês para expressar o que mais o impressionou acerca da importância histórica e religiosa de Lutero. A verdade é que, apesar do que muito se tem escrito sobre ele, ainda hoje é escasso o conhecimento direto da vasta obra escrita do homem, que começou por ser um monge agostiniano. Então, eles enaltecem o reformador Lutero, padres católicos. E veja bem, diz aqui na contracapa do livro o seguinte, que este livro, escrito pelo padre Carreira das Neves, é o primeiro livro assinado por um autor português em 500 anos. Então, veja a importância desta obra falando sobre Lutero e por um escritor português. Então, o padre Carreira, ele lança este livro enaltecendo a figura do reformador e assinado por um autor português em 500 anos que nunca ninguém, nenhum autor português, havia escrito sobre Lutero, segundo diz aqui a obra. Então, a importância desta obra é de mais de 440 páginas. O padre, autor do livro, o padre Carreira das Neves, tem aqui o currículo dele, é um padre franciscano, teólogo, professor de teologia bíblica. Foi ordenado sacerdote em 1958. Frequentou a Universidade de Roma, o Instituto Ponsífico Bíblico de Roma, o Instituto Bíblico de Fla, Gelação de Jerusalém. Defendeu a tese de doutorado sobre teologia de tradução grega dos 70, no livro de Isaías, na Universidade de Salamanca, em 1967, o ano que eu estava nascendo. É professor jubilado da Faculdade de Teologia, católica portuguesa desde 2005. É membro da Academia de Ciências e autor de 11 livros. Então, o que me chamou a atenção nesta obra de Portugal, e fiz questão de comprar, é que um padre enaltece a pessoa de Lutero. Enquanto muitos evangélicos, cristãos evangélicos, vamos dizer assim, detestam a literatura de Lutero, de Calvino, dos reformadores, nós vemos um padre, logicamente que deve ser um padre ecumênico, e não que eu aprove o ecumenismo de maneira alguma, ok? Eu só comprei a obra para mostrar que, enquanto a gente, além de eu querer ler a obra, lógico, além de a gente menosprezar as obras dos reformadores protestantes, nós vemos até padres católicos enaltecendo a personagem, o personagem de Lutero. É um contrassenso isso, né? Mas é uma realidade. Então, está aqui uma obra que eu vou ler com muito carinho, né? Certamente, existem os pontos negativos que ele vai mostrar de Lutero, e os pontos positivos. Mas, pelo que eu estive olhando na obra em si, dando uma folhada, eu percebi que o objetivo da obra foi enaltecer o personagem do grande reformador chamado Martinho Lutero, o alemão Martinho Lutero. Então, está aí uma dica para quem for para Portugal ou quem conseguir comprar pela internet. Lutero, palavra e fé.